O mercado está cheio de celulares modernos, mas eles são complicados e difíceis de mexer. Por isso, a ObaBox desenvolveu o novo ObaSmart 3, o smartphone pensado para a melhor idade. Ele faz tudo o que um celular moderno faz. E o seu diferencial é um sistema bem mais simples de mexer. As suas teclas e ícones são maiores e os principais aplicativos já vêm instalados bem na tela principal. Ele tem leitor de biometria. Basta um toque para você desbloquear o seu ObaSmart e começar a usar. Tem também a função SOS. É só clicar para ligar para um contato de confiança em caso de emergência. Adquira agora o seu ObaSmart 3 com carregador portátil e cartão de memória. Os 30 primeiros ainda vão levar junto um kit de proteção com película e capa, além de fone de ouvido. A ObaBox garante a entrega em todo o Brasil. São 15 anos de mercado e mais de um milhão de clientes. ObaBox. Soluções criativas para o seu dia a dia.